Salve, salve galera, aqui é o Cut, o meu canal, aqui é o Copa Gamer do Brasil, estou trazendo novamente o modo história de Crash Band Cut, vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos e comentem bastante, se não é inscrito, se inscreve para dar aquela força e vamos que vamos aqui, velha, oxe, tudo escuro, mano, a tela, isso vai dar ruim, posso pressente, o perigo e o caos, até então está indo de boa, né, acaba a luz, ia ter que repondo a luz, agora começou a complicar, agora começou a complicar, porque esses negócios aqui eles vão caindo, ou eu caio sozinho, também tem essa, né, oito vidas, é mais fácil que eu cair sozinho, não, não, esse jogo é terrível, esse jogo é terrível, ok, estamos indo bem, esquema aqui, eu ficar na pontinha desses elevadorzinhos, velho, porque para poder conseguir alcançar o outro lado, ui, quase, ufa, não continue, olha, a luz já ia se extinguindo da minha vida, não, ainda bem que tem que continuar, não, nossa, quase eu caía, velho, mano, que raiva, perdi duas vidas de bobeira aqui agora, mano, duas vidas de bobeira, velho, muita hora nessa calma, ae, mas recuperei uma vida, olha, quase que eu já ia, mano, vem, 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 ae, 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 eita, agora vem rápido, agora a gente rodou, agora só para ajudar bem rápido também, bem inimigos, ok, vamos continuar, estamos indo bem, estamos indo bem, estamos recuperando, eita, agora deu ruim, estamos recuperando as nossas vidas, ai, pula, nossa, que legal, ae, mas estamos indo bem, apesar, apesar dos apesares, ufa, velho, caraca, maluco, pula, eita, ah, estou no final da fase, mano, eu não acredito que eu dei uma brecha dessa, no final da fase eu dei uma brecha dessa, caramba, rapaziada, no final da fase, da fase, da fase, cacildes, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente está muito bem, calma, 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 quase que eu não alcançava, mas é, eu e minha pressa, eu e minha pressa gigante, olha, sorte, nossa, eu e minha pressa, já ia de novo, velho, ae, ok, ainda vai, ai, agora deu ruim, agora deu ruim, vou ter que passar muito rápido esse, esse trechinho aqui, vou ter que tentar ir mais rápido, velho, porque senão, eu não vou ter luz para chegar do outro lado, eu vou tentar ir mais rápido que eu puder aqui, já vou para o lado, não estou nem aí, agora aqui não, aqui a gente espera uma merrega, mano, vem, vem, volta elevador, volta elevador, volta que a minha luz está se acabando, vai, 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 ah, mano, eu não acredito, mano, tinha mais um para me pular, velho, tinha mais um para me pular, mano, cara, estou perdendo muita vida nisso aí, mano, só estou com 5 vidas agora, estou perdendo muita vida, velho, vamos lá, vamos lá, vamos recuperar essas vidas aqui agora, quero nem saber dessas caixas, vai, 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 pula, boa, dei sorte, consegui, até aqui, ae, vamos, Carlos, está acabando, vai, Carlos, está acabando, boa, consegui, ufa, finalmente, foi treta mesmo, velho, isso é doido, caramba, essa foi difícil, difícil assim, né, velho, é mais concentração, e também se a gente chegar sem luz lá no final, dá ruim, beleza, vamos para a próxima fase aqui, pelo jeito, essa fase aqui é meio grandinha, Jaws of Darkness, eita, vai ser no escuro de novo, pode até ver, nossa, estourei os dois para ganhar um bagulho só, ai, mano, esse negócio de pular, mano, isso é um cara que fica doido, sou eu, que esses de pular, velho, tá, eu tenho que ir para onde, para aquele lado, é isso, é, eu acho que é, nossa, legal, vamos lá, ah, velho, eu girei antes, calma, tem que cair mesmo na pontinha, muito a hora nessa, calma, a do meio, eu percebi que ela não cai, mano, e esse pulo aqui que não vai, velho, e esse pulo que não vai, mano, e esse pulo que não vai, velho, ah, vai tomar, velho, esse pulinho aqui é fogo, velho, uma vida, aí, eu cheguei aqui com quatro vidas, agora só estou com uma, já pedi três, vai foguinho, ajuda nós, mano, não é possível, velho, eu não consegui agora, velho, eu não sei o que ele está fazendo aqui, que ele não está conseguindo, mano, mano, ok, mano, é possível, ah, tá, agora foi, agora que eu já perdi umas trocentas vidas, calma, deixa o foguinho subir de novo, eu ganhei umas vidas, pelo menos, né, eu acho que eu virei presunto, ah, é do começo, mano, a Deus continue desse jogo, velho, vacilei, vacilei, ok, ok, vacilei, beleza, né, vamos pegar o continue aqui, a gente vacilou pulando errado ali algumas vezes, então vamos tentar pegar o continue e ver o que que dá aqui, pelo menos a gente já conhece o comecinho da fase, então vamos lá, ok, ok, vamos bem, vamos bem, vamos bem até agora, fomos muito bem velho, dicas de passagem, vamos lá, vamos ver o que nos aguarda aqui agora, ai armadilha, nossa que sorte, eu já ia pro lado, ok, vamos tentar pegar aqui, eita, vou mexer no outro mais não, opa, continue, que ótimo, continue, era tudo que eu queria um continue agora, mano, essa fase pelo jeito é muito longa velho, agora que a gente foi pegar a carinha da fase bônus mano, estou vendo que isso aqui vai dar ruim demais para a gente velho, estamos indo bem, calma, eita, mais uma aranha para a gente pular mano, nossa que demos muita sorte mano, ok, conseguimos passar ali, continue, é, continue, isso, e um pulo errado, continue e um pulo errado, mano, eu não vou dar rage nesse jogo velho, eu não vou dar rage nesse jogo, mano, não vou dar rage nesse jogo, eu não vou dar rage nesse jogo, respira, 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 falei que eu não ia dar rage, tenta me concentrar aqui, para não dar rage nesse jogo, se eu dar rage eu vou perder a concentração, aí vai dar merda, ok, tá, a gente já entendi, a gente tem que pular ali, ó, ae, 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 calma, 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 ok, vai dar um continue, eu quero um continue, eu não quero essa bosta, calma, 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 calma Calma, explodir ali Ok Tentar bater mais de cima Ai, ai, ai Tem uma que explode de cima Ok Ae Boa, ganhamos 4 vidas Boa Fomos muito bem nessa fase bônus Completamos a fase bônus com todinha Mas ainda não é o final Calma Calma Nossa Eu não estou vendo nada Consegui pular Ufa, que sorte Rapaziada Que sorte Mano Que fase difícil Que fase difícil Velho Muito difícil Mano, você está maluco Você está muito doido Beleza Beleza Nossa, não para de ficar aí Negócio em mim Velho Caramba Fase muito tensa Mano, muito tensa Muito tensa Ufa Eita Ok, rapaziada Vamos encerrando o vídeo Por aqui A gente fez duas fases Aqui Complicada essa última Vamos encerrando o vídeo Por aqui Bastante like Bastante comentário Se não é inscrito Se inscreve Se já é Compartilha aí Cada um de vocês Pegar o link do vídeo Colar na rede social Aí já ajuda bastante Pede para um amigo Se inscrever Clica no sininho Para receber notificações De vídeos novos Até o próximo vídeo Valeu, falou É nóis Fui